É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libido a mais de mil Eu represento, eu represento, tá ligado, né pai? Não dá, não dá, não dá Sem sentimento a gente segue, fora a parte que consegue Então, tá cá, não dá, não dá Eu represento, tá ligado, né pai? Eu represento, tá ligado, né pai? É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libido a mais de mil Eu represento, tá ligado, né pai? Eu represento, tá ligado, né pai? Não dá, não dá Sem sentimento a gente segue, fora a parte que consegue Então, tá cá, não dá Tu represento, tá cá, 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 cá Tá ligado, né pai? Eu represento, tá cá, 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 cá Legenda Adriana Zanotto